Música Como quisiera que volvieras amor, para poder ser feliz Como lo de a ti es, como lo de a ti es Nuestro tiempo no queremos tal vez, de este carro Como en un cuello si no llego en mi medio De mi amor y de mi ser, que regresarás Y al que regresarás Y al que regresarás Cazar una oportunidad, para volver y amarte más E recuperar a paz E recuperar Por isso o tempo em viajar a paz Para escutar-te uma vez mais Parcerá E recuperar E essa viaja não aguanto mais A soledade Atapar E o momento O momento O momento Que a soledade E o momento E o momento E o momento E o momento Seguimos sendo! Rápido! Abre! 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 E abre! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Tchau, tchau O que deram? Seu esconde o rio A cor do fã E levanta a diversão Por as manias O que deram? Igual que garrafa O que deram? O que deram? Oh! Isabel, Andorita O que deram? No. Não, E, Você, Da, Eu te vou e fazer Esta é a razão, essa é a razão também, o seu amor. Quando você vai voltar à desgraça, Senhor? Toda essa consciência que eu te quero tanto tuvo nunca em minha vida E assim por que, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, para poder sonreir A minha vida, minha vida, meu amor, agora que me esqueça aqui Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Quando eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu me amarei, meu amor, não sabia tudo de mim Eu sou um pouquinho de amor, eu sei que você pensa Eu sei que não é o mais bonito, eu sei que não é o meu sol Eu sei que não é o meu amor, eu sei que você está seca Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo